Toda vez que eu durmo eu me lembro Dos olhares de todos que eu matei Do clã reconheço cada membro Mas ao menos meu irmão te salvem Entre a cruz e a espada aceitei A proposta surge a me entregar Elimine todos eu escutei Mas o meu irmão nunca vou matar Numa estratégia arriscada Não poderia ter falha O meu amigo eu perdi Vivo em meu corpo sua alma Tentei manter minha calma Mas estive na hora errada Se o ódio te faz e vou assim Então odeia mim E os meus olhos seguem a fechar Espero um dia te encontrar Não tem mistério para desvendar Mesmo que não saiba eu sempre irei te amar Tô aqui e sabe disso Mesmo que vá me matar Eu assumi esse risco Mota que pode alcançar Eu tenho orgulho O tanto que você cresceu E aqueles olhos impuros Finalmente perdeu E que seus olhos possam se abrir Nada do que façam vai te corromper Corrente de ódio a se descer Eles que nunca irão nos deter Que o amor nunca se torne ódio E que o ódio se transforme em amor Mesmo que hoje eu caminhe solo Temos laços que transcendem a dor Que o amor nunca se torne ódio E que o ódio se transforme em amor Mesmo que hoje eu caminhe solo Temos laços que transcendem a dor E eu ouvi histórias de você Algumas que eu não quis acreditar Se é isso mesmo então o que eu fiz A sua vida eu tive de te dar Eu caminhei numa estrada Buscava tanto poder Tente acertar mas errava Não podia me conter Ódio mas ódio fluia Meu sangue quente pulsava Minha mente mais destruída Cada dia que passava E no fim eu não me sinto bem Porque eu sei que me enganei Aquele que eu mais amava No fim eu que matei Que o amor nunca se torne ódio E que o ódio se transforme em amor Mesmo que hoje eu caminhe solo Temos laços que transcendem a dor Que o amor nunca se torne ódio E que o ódio se transforme em amor Mesmo que hoje eu caminhe solo Temos laços que transcendem a dor Let's clash É isso aí Vem comigo clã A nobreza vem de dentro É o ato de ajudar Deixa o like, compartilha e se inscreve se gostar